Tem vários livrinhos aqui, mas... Ó, o livro do Desassossego de Fernando Pessoa, ele tem uma parte que fala assim, quando você vê algo que incomoda, é melhor que seja paciente, pois no silêncio se encontra clareza, eu acho interessante isso, deixe que o tempo revele o que é realmente importante. Então, às vezes, exatamente aquilo que eu falei, às vezes nós enxergamos uma coisa que deveríamos... É melhor parar, às vezes, às vezes você tem que dar uma abordagem, às vezes é melhor calar, se vibrar, numa ação mais positiva, isso serve pra mim, tá? Eu vou fazer isso aqui, meu velho. Eu vejo uma coisa aí, principalmente alguém que eu conheço, se eu não falar, é pra me matar, mas ainda assim, essa é a forma correta, silenciar lá no fundo, imaginar que em algum lugar também, talvez, alguém precise fazer exatamente isso com a gente. Olha pra gente e fale... Pra gente, pra eu, pra você, né? E fale... Não ter paciência com esse sujeito aí, porque você só tá fazendo merda aí, mas vamos ter calma. Talvez, quando você consiga se movimentar do mesmo aspecto em relação aos outros, eu prefiro pensar nesse exemplo meio humanístico, assim, que seria... Eu vou fazer, porque sei que, de alguma forma, isso vai acontecer comigo. Mas não deveria ser essa energia. A riqueza da lei da positividade e do karma. Aquilo que nos retorna. Isso é muito legal. A mágica da gentileza. De Pierro também. Ele fala o seguinte... Defende que a gentileza cria um ciclo de benefícios. Vê que não tem ainda aqui livros espiritualistas, espíritas, até tem, mas sobre um contexto bem diferente aqui, tá? Em que cada ato generoso fortalece o seu bem-estar. E do receptor também, claro. Promovendo uma sociedade mais compassiva. Também tem um exemplo, que eu não sei aonde que eu li isso, mas tem que... Um bom... Uma boa ação, ela sempre vai ser copiada. Mas rapidamente, ela não vai ser esquecida. Aí você fala, não, Saulo, o que não é esquecido é o soco. Não, calma. Mas ele não é repetido. Até se faz, mas não é o que marca uma pessoa. Em uma fase da vida, você vai parar e vai tentar focar em alguma coisa. E você vai focar, normalmente, numa pessoa que te deu um exemplo. Ou porque aquela pessoa teve paciência comigo naquela época. Essa pessoa fez isso aqui comigo. Fui ajudado. E isso você tende a repetir uma ação. Então, uma coisa que parece utópica, isolada, sozinha, às vezes é uma ação que a pessoa nunca mais esquece. Uma pessoa que viveu com você, seus filhos enxergando você sendo paciente, você sendo legal, você sendo sempre ajudando. Eles tendem a crescer admirando e, se conseguir essa admiração, copiando essas atitudes. Então, isso está acontecendo em todos os aspectos. Isso acontece socialmente. A arte de ser bondoso de Stephanie fala o seguinte. O karma positivo como uma consequência natural da bondade. Pois ações boas tendem a gerar oportunidades e reforçam o caráter positivo da pessoa, criando um ambiente favorável ao crescimento pessoal. Esse aqui leva a informação para você. Ele é o karma positivo, mas conectado à pessoa que faz. Ele não está agora indo lá fora, apesar de saber que alguém está sendo ajudado, está vindo para você. Vê que interessante como isso é verdade. Em todos os aspectos, você imaginar. Às vezes, você pensa que você vai perder tempo quando você para para fazer alguma coisa para alguém. Não. Ninguém para. Eu vou parar, eu vou perder tempo. De fato. Vai dar uma dessincronizada naquele espaço e tempo em que você estava fazendo a mesma coisa que todos. Você ficou um pouco para trás. Mas, quando você dessincroniza, algumas coisas acontecem. Você dessincroniza na faixa da agonia e entra na energia da sincronicidade com a caridade, com a vocação, com a intenção de ajudar. E outras coisas começam a acontecer nesse intermédio. Você está fazendo isso tanto? Isso está rodando em vários pontos. Que começa a circular em você uma energia que é a energia mais forte que tem. Não existe energia mais forte que essa. Ela é um ensaio, ainda que não perfeito, do amor no ser humano, que é a gratidão. O ser humano não consegue sentir um grande amor ainda, mas ele sente gratidão. E essa gratidão é de uma força que você não tem ideia. Pode não parecer, mas existe gratidão inconsciente. O próprio universo retorna uma gratidão para você. Existe gratidão do grupo espiritual de quem você movimentou a energia. Existe gratidão da própria pessoa. Que muitas vezes não é uma gratidão muito grande, é pequenininha e tal, mas ela gera uma energia na sua direção. Existe super retorno da situação de gratidão, que é quando você não imagina. Você está no meio da jornada, igual todo mundo, de repente você fala assim, vai lá na frente. Como que esse cara foi lá na frente? Como que ele foi lá na frente? Como? Ninguém entende. Você circulou energia para trás. Isso acontece na próxima vida. Isso vai acontecer na próxima vida. Nasce bebê. Todas as coisas começam a encaixar. E a gente pergunta... Claro que não estou falando de questões financeiras. Questão financeira é um detalhe. Que pode estar conjunto. Como eu falo, a prosperidade é um bolo. Onde o dinheiro é só uma fatia. Tem toda paz, tem capacidade de você pensar corretamente. O Game Bear também. Vão aqui. O poder do karma positivo. Do Mary T. Brown. Ele fala o seguinte. Brown explica que ao praticar boas ações, estamos plantando sementes que eventualmente trazem bons resultados para nós. Seja em termos de paz interior, oportunidades inesperadas ou melhora na saúde mental. Cara, muitas coisas é... Porque assim, às vezes você fala coisas e a intenção não é de longe. Na verdade, eu não tenho nem vontade de falar algumas coisas. Mas a intenção não... Sabe quando a pessoa fala uma coisa que parece que ela quer se demonstrar? Não é. Mas, velho, é tão incrível isso. Que parece que você está fazendo alguma coisa pelo mundo e está. Só que interessante com você. Por mais que você não queira, você sempre é o primeiro beneficiado. É como se fosse uma pirâmide. Você não quer que seja assim. Mas é assim que é. Exemplo. Enes. Mas eu vou dar pequenos exemplos. Não vou muito a fundo, não. Eu vou falar de outro exemplo. Eu comecei a... Eu tenho uma coleção de músicas no meu teclado. Estilo, styles, ritmos. Que... Eu fui fazendo algumas aquisições. Fazendo... Comprando em algum lugar. Fazendo... Aí, o que aconteceu? Eu estou com uma... Aí, eu... Eu estou com uma quantidade de músicas. De jeito que elas são feitas. Qualidade, como estão. Tão grande. Que é o que eu faço? Eu cheguei para uma pessoa também que tinha algumas músicas. Ele tinha umas 100. Só que eu tenho... Eu falo, velho, ele deu minhas duas mil aqui. Se ele me dá suas 100? Doou. Eu peguei as 100 deles. Pegou minhas duas mil. Só que agora eu tenho 2.100. Ah, mas ele também tem. Mas eu não sei se ele vai continuar. Porque o cara vende. Ele vende isso. Aí, você continua. Cara, eu estou hoje com uma coleção de músicas para o teclado e amarra. das maiores do Brasil. Porque o tempo todo eu estou... Toma aí, velho. Toma aqui. Você tem assim... Tome. Olha, eu tenho duas aqui. Eu pego mais duas. Aí, parece que a proporção é a seguinte. Eu estou dando muito e estou ganhando pouco. Não. Você é o que mais está ganhando. Você está... E você não quer que assim seja. Só que as pessoas sentem gratidão. Elas retornam. E o cara... Você ter ideia, ele fez mais ritmo. Ele falou, toma aí para você. Ele me deu de novo, de graça. Ele vende a R$29,90 cada um. Eu não. Isso acontece em tudo. Aconteceu na questão da clarevidência. E tem gente que é mesquinho nesse aspecto. E nem percebe que, na verdade, está perdendo. Tem gente que não transmite as suas coisas. Porque acha que alguém vai pegar as suas coisas, a sua inteligência. Não vão pegar. Eu juntei com tanto tempo. Eu costumo falar para essas pessoas, qualquer uma. Não faz isso. Não deveria. Vai eu com a minha maninha de falar. Dê, velho. Vai por mim. Você vai ser o primeiro beneficiado. Você ficou com medo. Não faz. Não tenha medo. Eu tenho certeza disso. Tudo. Você é o primeiro beneficiado. Sempre. Porque é uma pirâmide. Você vai fazendo. Você vai criando um vínculo. Todos esses vínculos. Alguns retornam. E quando retornam, retornam para você. Porque você foi o foco. Mesmo que você não queira. Você nem quer. Mas isso é o que acontece. É exatamente assim no ato de fazer, de circular. Então não é só um ato de sair pela rua às cegas, querendo ser bondoso, enquanto ninguém não é. É uma grande oportunidade de estar aqui, lúcido, percebendo essa magia. Percebendo que não só é pirâmide física, é uma pirâmide energética espiritual. Eu estou me conectando aos mentores, você, das pessoas. O universo está te vendo. É uma energia impressionante. Cara, é de uma força que não dá para explicar. Não esqueça que eu estou lhe falando. Ela não é a força financeira, tá? É um pedaço só. É um monte de outra coisa. É um monte de detalhes. A satisfação. É um monte de coisa. Eu podia falar outros exemplos, mas não vou fazer. Mas dá vontade. O pequeno livro do Karma fala de Kerenberg e fala o seguinte. Ele descreve o Karma como uma energia que reage de acordo com as nossas ações e pensamentos. Ele sugere que o Karma positivo funciona como uma rede de apoio cósmica. Ao ajudar os outros e agir com compaixão, estamos construindo um campo de energia que atrai experiências positivas. Isso que eu estou falando é lógico. Eu vou dar outro exemplo aqui. Eu não queria, mas esse exemplo foi recente. Eu vou dar. Eu estou no terceiro período de medicina. Eu tenho 47 anos. Eu sou a segunda pessoa mais velha da sala. Só perco para um colega lá. Não que eu perco, mas no sentido de idade. Não é melhor nem pior. Alguns já trabalham. Trabalham na área de saúde. É outra história. Mas não... Daqueles que não são da área de saúde, que não estão trabalhando. Por causa de movimentação. Inclusive, uma coisa muito legal de grande amizade. Eu vou trabalhar no serviço público em relação ao idoso. Por movimento, por confiança, por movimentação, por estar próximo. Então, é uma energia incrível. É incrível. Eu não queria. Eu nem pensei nisso. Mas você não consegue segurar. As pessoas vêm até você. Ou você vai. Encaixa. Elas falam. Cara, você não quer vir para cá, não? Eu posso... Você tem um espaçozinho aberto? Claro. É impressionante. Impressionante. Não consegue segurar. Cara, se eu tiver que falar... Eu já falei uma coisa. Se eu tivesse que voltar no tempo. Se eu tivesse um minuto para falar comigo. Se você tivesse um minuto para falar com você no passado. O que você falaria? Se você voltasse um minuto só no passado. Só um. Se eu só tinha um minuto para dar um conselho para você. Qual conselho que você ia dar? Eu falava. Falaria para mim. Velho. Não pense muito. Só me ouça. E nunca mais esqueça desse encontro. Não importa quem eu sou. Você vai me ouvir e nunca mais vai esquecer. Comece agora e nunca mais pare de fazer o bem para as pessoas. Só isso. E inviste em Bitcoin. Brincadeira. Não falaria isso. Eu falei porque eu lembrei de um Bertão aqui. E o Bitcoin estava... As pessoas estão meio desesperadas. Por causa do... Eu não me podia perder a piada também. É sério. O resto, velho. O resto... Estuda, estuda. Você está mandando um cara ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro é básico. Você tem que viver. Ganhar dinheiro é básico. Não é nenhum conselho. Oh, meu Deus do céu. Estude. Estude para quê? Estude para também ter uma mentalidade legal. Saber pensar em relação ao mundo. Leia muito, né? Mas não pelo sentido financeiro. Deixa eu voltar aqui. Então, muita coisa legal. As sete leis espirituais de sucesso de Jipaxupra. Ele fala o seguinte também aqui. A lei de doação é vista como uma prática do karma positivo, em que quanto mais se doa o universo, mais o universo se devolve em forma multiplicada. Ele fala, inclusive, para você, como ser humano, dar um presente em cada lugar que for. Um presente. Um sorriso. Um abraço. Uma alegria. Uma sensação de bem-estar. Uma utilidade. Segundo ambiente. Mesmo que você não consiga, fala assim, como é que eu posso ser útil? Posso ser útil de alguma forma? Sei lá. Fica quietinho. Fica observando. E isso é a lei sincera do retorno. Incrível, né? Conhechinho. Claro que tem outras coisas, mas não devemos viver em função disso. Mas é, como eu falei, inevitável. Não tem como segurar. Você não segura. Assim como o karma positivo é inevitável, o negativo, perdão, o positivo você não consegue segurar. Ele não vem quando você quer, não. Ele vem. Ele não vem, às vezes, você faz uma coisa, você vai receber, cara, você vai receber lá na outra vida. Você vai receber no mundo espiritual. Vai chegar do lado de lá, vai estar lá. É seu. Uma sensação. É uma riqueza. Você leva com você. Como eu falei, é um bolo. Um pedaço dele está ali. E outros tantos estão parados para todos os outros lugares. Tem um pedaço desse que é de outra vida. Também tem aqui a força da bondade, de Sharon. Ela fala em reações da positividade. Quando oferecemos gentileza aos outros, criamos uma atmosfera de abundância ao nosso redor. A bondade é como uma semente que, ao ser plantada e cuidada, traz futos não só para o outro, mas para nós também. Palavra de Poder fala que a verdadeira prosperidade surge do ato de servir. Quando nos preocupamos em melhorar a vida dos outros, estamos automaticamente criando um mundo mais próximo para todos. E nós vamos juntos. O livro da alegria, do Dalai Lama e Desmond Tutu, ele fala, ao ajudarmos os outros, encontramos alegria. Também nos encontramos mais alegres. Prosperidade não se acumula. E uma parte dela é alegria. Bonitinho, né? E tem vários aqui que falam disso. O incrível verdade sobre o karma de David L. Preston, ele fala, a cada ato de bondade, plantamos uma semente que volta para nós em forma de paz, alegria e satisfação. A prosperidade, a verdadeira, está no ato de dar e ver o outro florescer. Ver que conceito tão bonitinho. O que é prosperidade para você? Eu sou próspero. O que é? Não, eu sou próspero porque eu ganhei. Você é próspero porque você deixou os outros crescerem. E você transmitiu tudo o que tinha. Um sorriso, um abraço, uma paciência. Em cada fase da sua vida, você foi próspero. Você não tinha nada, mas você era próspero. Porque era uma pessoa que podia contar com você. Claro que o conceito de crescimento está contido também dentro do conceito de abertura consciencial, de expansão consciencial. Muitas das criaturas que aqui estão não conseguirão fazer um troço desse. Porque ainda estão em estado de zona de sofrimento, zona kármica, resposta de vários aspectos. Ainda a ilusão de onde se busca as suas próprias sensações de egoísmo. É por isso que aqui é um lugar de alta oportunidade para crescimento consciencial. Pô, daqui a pouco vai abrir o portal, hein? Você pode escolher se você vai com o ET ou você fica. 70% vai-se embora. Quero saber o que você vai fazer com o ET lá. Qual é a sua utilidade com os ET. Vai dar trabalho, né? Se você mama uma cebola para cá, quem que vai querer dormir perto da sua aura? Dorme aí, que você é doido. Porque diferente de um cachorrinho que tem uma aura gostosa. A sua não, a nossa aura é pesada. Pegar um ET de paz, de ásia, né? É que nem pegar, sei lá. Ninguém vai querer dormir perto de você. Bota para dormir lá longe. Esse bicho... Só vai dar trabalho, sabe? O planeta deles. Outra coisa, outros gais aqui que eu vou falar. O livro dos Espíritos também fala aqui. Kardec explica que ao agir com bondade, nos harmonizamos com espíritos elevados, que promovem nosso crescimento espiritual e nos protegem de energias negativas, criando uma sintonia de luz. Vê que interessante. Ele sugere que ao ajudar os outros, estamos queimando carmas negativos e fortalecendo laços espirituais que nos beneficiarão tanto agora quanto depois. Depois, em qualquer lugar. A autocura e mortalidade também de Chico Xavier, psicografia de André Luiz, fala assim. Cada ato de bondade que praticamos, cada pensamento de amor que cultivamos, atua como um bálsamo sobre pendências espirituais, purificando-nos de uma jornada mais elevada. Segundo André Luiz, ajudar e amar, criamos uma aura de paz e atrai seres iluminados que nos ajudam e limpam muito desses pesos que a gente carrega. A voz do silêncio de Helena Blavats, ela sugere que, é uma das fundadoras da sociedade teosófica, que a cada ato de compaixão, nos aproximamos dos mestres e nos afastamos de vibrações kármicas de sofrimento. A prática do bem nos conecta com um campo espiritual elevado, onde a prosperidade espiritual é alcançada não apenas para esta vida, mas em outras dimensões. Eu adoro o nome desse livro, O Caminho dos Bodhisattvas. Eu não li esse livro, mas quero ler só pelo nome dele. De Shantideva, ele fala o seguinte, o monge budista ensina como o altruísmo é o caminho para a eliminação. Ele diz um tema, ao ajudar os outros, estou purificando a minha própria mente e criando um campo de mérito que me conduzirá ao nirvana. Vê que bonitinho, né? Quer dizer, é o nirvaninho, né? Vai ser, ó, mas vai ser. O altruísmo é visto como uma ponte para uma vida elevada, onde o carma negativo é transmutado. Ó, o Alberto Zimbri já leio aqui, mas o Alberto Zimbri falou bonitinho aqui, já pode catar dentro, ó. Ele perguntou, Emmanuel, qual é o único propósito de vida? Ele fala, o único propósito é fazer o bem. Bonitinho, né? Tem vários, ó, o livro tibetano dos mortos, de Padamassadabra, sei lá. Ó, a cada vida que tocamos com compaixão, construímos uma luz que nos guia pelo reino da morte. A bondade e a generosidade purificam o karma, criando prosperidades em várias dimensões. É, vê que é interessante que tem gente que chega pobre do lado de lá. O que seria um pobre espiritual? Cara, eu já vi isto. Eu já vi. E eu já senti. Cara, eu já senti a dimensão. E eu já senti uma alegria de um ser, que eu não sei quem era, velho. Duas vezes. Mas era uma coisa tão incrível, tão absurda, que ela, que eu não sei como alguém consegue ter aquilo. Eu não sei como alguém consegue sentir aquilo. A pessoa transmitia irradiação de um nível de paz e alegria e felicidade, que só de você estar ao lado dela, você sentia isso. Uma das vezes eu estava acordando cedo, um ser interestelar entrou no meu quarto, velho. Não sei o que foi. Não tinha forma. Não tinha... Não tinha. Foi uma sensação. Eu nunca vou... Eu não consigo mais saber o que foi, mas eu nunca vou esquecer. Porque essa foi no corpo. E essa foi comprovada. Eu estava deitado num sábado de manhã cedo, a persiana, eu lembro direitinho, a persiana no meu lado esquerdo, estava meio semiaberta, o sol batia assim, e não sei se foi sol ou se foi sol. E tinha uma luz por trás da persiana, assim, bem forte. E ela não chegava a incomodar, mas estava ali, né? Eu, de repente, abri os olhos, velho. Quando abri os olhos, foi uma... Eu não sei o que foi aquilo. Paz é outra coisa. Aquilo foi... Transcende qualquer explicação. Não tem nenhuma palavra que eu venha. Não tem. É inexplicável. É uma sensação de plenitude e felicidade. Mas era tanta. Era uma coisa que estava ali no quarto. Eu não sei o que era aquilo. entrou no quarto. Tinha uma pessoa que viu... Que não viu. Não sabia o que era. Mas ela falou assim, eu estou sentindo o que você está sentindo. Para mim, na hora. Acordado. Então foi um negócio assim, não explicava. Então assim, existe... Isto é a riqueza de outra dimensão. E quando você está do lado de lá, isto é um cara rico. Mas é muita, cara. É um pote. É um negócio que não dá para explicar. Essa foi uma sensação. Eu já senti isso no espírito também fora do corpo. Que eu já passei por uma simulação. De uma simulação. Essas coisas que eu estou falando, pelo amor de Deus, eu estou sendo... Não é humildade forçada. Isso é sinceridade. Não são minhas. Quero deixar isso bem claro. Porque eu conheço a alma cebosa que me é peculiar. Eu sei quem eu sou. Isso eu não deixo em nenhum aspecto eu passar. Porque eu sei... E eu não falo isso. Eu falo isso sinceramente. Até para mim mesmo. Eu passei por várias simulações de morte. De suicídio. De pessoas... De gente que morreu por um tiro. De gente que morreu em injeção de comprimido. Com gente enforcada. Passei por um monte de simulação. Uma das simulações que eu passei foi de um ser que desencarnou completista. Era um ser que fez coisas boas na encarnação. Eu estava assim. Eu estava no chão. Dessa forma aqui. Não era eu. Eu simulei um ser. Eles queriam me mostrar. Até para eu poder falar isso aqui. Do jeito que eu estou falando. Eu não sei quem eram os caras. Não sei quem. Eram três espíritos. Era uma mulher dos caras. Sei lá. Do meu lado direito. Estavam. E eu estava no chão. De repente. Eu tinha acabado de desencarnar. Do peito. Começou a sair um... Eu queria sair uma luz. Só que essa luz que eu queria sair. Ela me mostra quem eu era. A sensação que eu tirei era essa. Iam aparecer as coisas que eu fiz. Eu não queria que aquilo acontecesse. Então eu peguei uma mão no chão. E a outra eu apertava o peito assim. Sabe quando você ia ficar nudo que ia ser para aparecer? Como se você se expulsa daqui. Como se pegasse tudo que eu sou e botasse aqui na frente. E você não quer que isso aconteça. Porque é íntimo. É seu. Aí eu... Segurando aquela coisa. Eu queria sair. Queria sair. Aí um deles falou assim. Deixa sair. Eu tirei a mão. Cara, quando eu tirei a mão. O corpo virou luz. Era tamanha. E aquilo era a energia da gratidão. Aquilo era a energia do que tinha sido feito. Aquilo era o retorno de todas as frequências que vinham na sua direção. Então é uma coisa tão impressionante. Isso é riqueza. Porque isso vai com você. Isso transfere-se para outra dimensão. Isso... O lugar onde você passa. Você entra no lugar. Tem uma dimensão que você entra. Que tem forma. Que tem casa. Que tem carro. Você vai morar num lugar que tem, sei lá... Coisas. E ali estão ali os bens materiais que hoje a gente acha tão importante. Olha, eu vou juntar um bem material. Vai ficar aí, pai velho. Isso aqui não existe. Aliás, você parar para pensar. Nada disso aqui existe. Nem o corpo que você está vendo existe. Existe, mas é um espaço de tempo tão pequeno. Que no espaço de tempo da Terra é tão rápido. Que ele desintegra assim. Como se realmente existiu só por um pequeno propósito. E isso é a verdadeira riqueza. E é disso que eu não quero que a gente não esqueça nesse vídeo. Gente, a oportunidade de estar aqui é de não só fazer isso, mas levar o que é de fato riqueza. Você quer riqueza? Esta é riqueza. Você quer investir? Não deixa ver. Um espírito equilibrado, ele não deixa de fazer as coisas que precisa fazer. Por exemplo, um mentor chega numa frequência com essa aluna. Ele vai usar os recursos daquele lugar e vai conseguir movimentar. Olha, aqui nessa frequência eu preciso fazer isso. Então, você precisa fazer algumas coisas aqui. Você precisa movimentar equilibradamente algumas coisas aqui. O seu corpo tem necessidades. Através de você. Você veio através da sua família. Provavelmente vai ter uma família através de você. Então, você tem mínimo que fazer algumas buscas. Mas ela não precisa ser voltada só a você. As ações são juntas. Inclusive, se você puder levar junto as pessoas que estão ao lado. É assim que funciona o processo de riqueza. Você participa do ambiente. Você não nega a dimensão que você está. Você está no físico. Se o corpo tem necessidades. Você tem minimamente uma necessidade de segurança. Que é o ambiente antes de viver. Porque você não pode viver por aí a torta. Mas equilíbrio é... Na minha jornada, eu sei que eu não sou daqui. Eu faço o que eu posso para manter uma harmonia. Do que eu estou passando. Mas eu não vivo desesperadamente. E isso significa que eu paro para olhar para o próximo. Se eu sei que eu não sou daqui, eu olho para o próximo. Não faz o menor sentido em quem não olha para o próximo. Inclusive, eu vou fazer uma live. Um novo tema. Em que eu não sei o nome ainda. Talvez seja a verdadeira espiritualidade. É meio pretensioso esse nome. Mas eu vou deixar de propósito. Eu vou falar que é pretensioso, inclusive. Que é sobre as pessoas que pedem a lucidez. Sobre alguns fatores. Que não deveriam ser perdidos. Que é falta de empatia. Para mim, é só pensar em si mesmo. Sem perceber. Você cai numa armadilha do próprio ego. Exemplo. Eu estou vendo muita gente. A gente tem falado isso com alguns amigos, inclusive. Algum específico. Que está usando técnica de marketing digital. Gente que deveria estar trabalhando na lucidez. Para vender cursos sobre espiritualidade. Que estranho. Cara. Se você vai dar um curso sobre lucidez. Sei lá. É sobre espiritualidade. Primeiro que tem que ter umas portas abertas. Não pode ter pedágio. Algumas portas tem que estar abertas. Isso é qualquer coisa. Não é só dentro da espiritualidade não. Tem que passar algumas pessoas por aqui. Senão o título do vídeo pode ser também. Qual é a sua utilidade para o planeta? Essas pessoas estão usando técnicas de marketing digital. que usam a forma de compensação para pegar essas pessoas. Pegam elas pelo inconsciente. Sabe aquele site? Você vai. Não sei o que. Não sei o que. Não sei o que. Clica aqui. Porque se você pega isso aqui. Clica. Você vai fazer isso aqui. Você vai ter um dedado no fio ao foco mais gostoso. Aí você vai ser mais gostoso. Você vai querer esse curso ou não vai? Aí você ainda não clicou. Aí continua descendo. Mas a dedada vai rodar. E você vai sentir uma coisa tão gostosinha. Que você ainda vai dar mais risadinha. Clica aqui agora. Isto é uma técnica de ludibriar. Usar o sistema de compensação da fragilidade do inconsciente. Para quem quer ensinar a lucidez. Usar esse tipo de artifício não faz o menor sentido. E a gente precisa falar sobre isso. Porque é uma enganação paralela. Eu vou usar o seu inconsciente. Mas eu quero que você fique lúcido. Não faz o menor sentido. Você entra em conflito. E está um monte de coisa assim. Então são coisas que precisam ser pensadas. Tem que abrir porta e não pode enganar. Não pode. Faz isso sincero. O melhor é que você vai ter isso aqui. Você vai ter essa forma aqui. Eu vou lhe dar isso aqui. Meu preço é tal, tal. Alguns que não podem pagar, está aqui. Vem por aqui. Assim que funciona em qualquer lugar. Deveria ter isso em tudo. Mas isso é um ou outro assunto. Aí você pergunta qual é a utilidade. Eu vou fazer essa pergunta para você. Eu vou fazer nesse dia do curso. A pergunta que eu vou fazer nesse dia vai ser o seguinte. Qual é... Se o planeta olhasse... Pense em alguém. Ou você, alguém do lado. Se o planeta olhasse para você agora, ele ia perguntar o quão útil você é para o planeta. Uma pessoa que só vive para si mesmo, só faz coisa para si mesmo, vai voltar para si mesmo. Ela não tem... Ela só passou e perturbou o planeta. Ela é uma vampira do planeta. Agora, uma pessoa que passou, é veterinário, vê. Mas parou e cuidou de uns cachorrinhos que estão na rua abandonados. Os gatinhos trouxe para cá. Fez algumas castrações necessárias. A gente estuda isso. Modificou para eles não ficarem por aí à torta direita. Ou trouxe, levou para adoção. Aí você tem outra pessoa que vai lá e faz um negócio e tal. Tem outra que... Essa pessoa, o planeta, olha e fala. Nossa. A vida dessa pessoa, em vez de perturbar, ela... Pelo menos ela tem alguma facilitação. Porque ela precisa de uma vida para ela também. Mas não é só. O planeta olha para você como o ser vivo e fala. Essa é uma célula boa. Essa daqui não. Essa daqui é uma célula que só suga. Então, são coisas que a gente precisa conversar. Para abrir a lucidez sobre isso. E para criar um processo legal. Assim, pô, vai ser, faz. Mas faz assim, velho. Faz dessa forma. Porque é melhor. Você vai rodar energia para você. E não faz sentido, de acordo com o que nós estamos falando aqui agora. Viver desse jeito. Vou abrir para a pergunta. Um abraço para você, Roberto Zimbres, tá? Para você. O Everton pergunta aqui. Existem mentores ou seres evoluídos que estão aqui encarnados por escolha própria? Concentre. Cara, eles só estão aqui, velho. Cara, quanto mais consciente você é, mais empatia você tem. Não faz o menor sentido você ser super consciente e fechadinho lá na montanha. Não faz. Me perdoe. Respeitável. O menor sentido. A não ser que vocês queiram buscar uma paz que você não tem ainda. Aí, beleza. Agora, se você é uma pessoa de alta consciência, com capacidade de ajudar os outros, com vontade de fazer, velho, você quer estar perto, você precisa estar perto. É necessário que assim seja. O que não faltam são mentores, seres. Eu falei já que os mestres, tem um monte de mestres encarnados, um monte, um monte deles. Mas você não tem a menor dúvida que muitos dessas, alguns aparecem, a maioria não quer nem aparecer, porque eles mexem na egrégora do planeta enquanto estão encarnados. Eles conseguem movimentar a questão do astral porque estão encarnados. E com isso, eles conseguem andar, porque terem corpo físico nas dimensões físicas, astrais mais densas, digamos, mais próximas ao físico. Então, faz todo sentido eles estarem aqui. Eu estou acostumado com sofrimento, já não cai tanto. Então, já não é tão complicado. Eu não sei se vocês conhecem isso aqui que eu vou falar, mas tem uma parte que começa assim, se eu fazemos instrumento da vossa paz. Comentário. No mundo atual, enfrentamos constantemente divisões e conflitos, seja nas redes sociais, nas ruas, até mesmo nossas famílias. Em vez de alimentar discussões, conflitos, cada um pensando em si mesmo, as pessoas aumentando a situação de ódio, sem paciência, sem gestos de paz, a gente cria uma desarmonia social constante. Em vez de reagir impulsivamente, a gente que estuda um pouquinho, a gente pode escolher responder de forma mais ponderada, ou até mesmo não responder praticando o autocontrole, a observação, o não julgar, tá? Onde houver ódio, que eu leve o amor. Hoje em dia é comum encontrar pessoas cheias de ressentimentos, especialmente em ambientes onde se discute política ou questões sociais. Inspirado pelo ensinamento de vários outros mestres que estamos aí, encontramos essa negatividade e podemos levar o amor, segundo eles falavam, com pequenos atos de gentileza e compreensão. Quando vemos alguém que está magoado ou revoltado, podemos perguntar, como é que eu posso ajudar? Se você puder, sempre pergunte para as pessoas assim, como você está? E não está tudo bem, não induza isso, deixa a pessoa responder, ouça, pare um pouquinho, às vezes diminua o espaço da correria, da sua vez, respira, olha, sempre falo para você, eu tenho todo o tempo do mundo agora. Eu vou ouvir essa pessoa, ouça, olha para ela, olha para ela, olha, é difícil isso, mas faça. Onde houver ofensa é que eu leve o perdão. A gente também está aqui o tempo todo vendo pessoas ofendidas, tendo dificuldade para perdoar ou para ter calma. A gente precisa manter essa paz, influenciando o que está ao nosso redor também, em discussão familiar, no trabalho, em lugares que a gente frequenta. Onde houver discórdia é que eu leve a união. Hoje é um mundo de polarizações, mais do que nunca a gente enxerga isso, acho que isso sempre aconteceu, mas as redes sociais fizeram mais isso, nos mostraram como é que as coisas estão, então a gente pode diminuir um pouco mais as intenções, sabe, eu sei que a gente tem inteligência, a gente não tem paciência às vezes com a forma como as outras pessoas pensam, mas às vezes deixa a pessoa, deixa, é o jeito dela, dentre eles e acertos, é como se você respeitasse até a explosão mental da pessoa, enquanto você respeita a sua capacidade de ficar mais em paz, de não chamar atenção, né. Onde houver dúvidas que eu leve a fé, em um tempo onde muitas pessoas estão descrentes, descrentes dos outros, podemos ser exemplo de esperança e confiança. Em uma conversa que alguém perdeu a esperança, podemos às vezes com bons calmos, inspirar, mostrar boas ações, né. Onde houver erro que eu leve a verdade, errar é humano, vai fazer por muito tempo, nós estamos em aprendizado, você, onde você se compreende, compreende o próximo, né. Onde houver desespero que eu leve a esperança, vivemos em tempos de ansiedade, incerteza, em momentos que desespero alheio, pelo menos assim, teve outros momentos que tiveram também, mas agora a gente está aqui agora, eu estou aqui e você também está aqui, você não sei se é que a gente está lúcido para onde estamos, a gente só está tentando passar por onde está, esperando passar a vida. Onde houver tristeza que eu leve a alegria, como Francisco de Assis nos ensina, também é um presente que podemos oferecer ao mundo, em ambientes marcados pelo estresse, como uma sala de aula, um escritório, sempre tentar uma atitude mais alegre, mais positiva, uma visão mais branda sobre determinado assunto. Onde houver trevas que eu leve a luz em momentos que tudo parece sombrio. Dalai Lama, por exemplo, sugere, junto com o Titi Natta, que podemos ser uma fonte de inspiração num contexto de crise, seja numa pandemia, numa crise financeira, num lugar, num momento mais complexo, como uma época de campanha política, você sempre tentar mais brando, mostrar um bom caminho, até caminho de respeito às diferenças, né. Ô mestre, fazer com que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar do que ser amado. Nesse trecho, ele convida a gente a agir com altruísmo, em vez de buscar reconhecimento somente o apoio, somos chamados a consolar, compreender, ter paciência, uma amizade, aprender a ouvir, né. E, pois, é dando o que se recebe, perdoando o que se é estudado e é morrendo o que se vive para a vida eterna, que, na verdade, é a verdadeira riqueza a qual nós vamos tirar daqui, a única que a gente vai tirar daqui, a qual. E a gente não deve viver pensando nisso, mas se é para pensar alguma coisa, é carregar essa tranquilidade interna, essa sensação, essa boa conexão, sem esquecer que os mentores estão sempre com a gente, a cada momento. E se você está se conectando nessa energia, fica mais fácil ainda, não só um, mas vários outros. É de um abraço aí para vocês, espero que isso sirva, de alguma forma, para inspiração, para não esquecer disso. Para mim, também. tem muita coisa em aprendizado, e são coisas que eu reflito, mas não necessariamente consigo, tá. Então, não olhe para mim com os olhos de que consegue nada disso aqui, que, de fato, estamos todos em aprendizado. Muita paz, muita luz aí para vocês, FOI.